Hoje a gente vai falar, nós vamos falar hoje aqui sobre essas dificuldades. Eu quero que você passe uma mensagem pra mim, me diga em que área que é difícil o seu relacionamento com seus filhos. Eu vou falar aqui do que mais eu tenho recebido de mensagem, tá? Sobre essa dificuldade, tem muitos pais que não estão sabendo colocar limite, não sabem como ter autoridade, tão confusos nesse relacionamento, né? E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a fragilidade dessa geração, a nossa fragilidade enquanto pai, enquanto mãe. Nós estamos fragilizados, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre como a gente pode se fortalecer. Aliás, nós precisamos urgente nos fortalecer, porque tem uma geração que tá sofrendo um embate tremendo do mundo aí de fora e a gente tem que estar muito firme, muito forte pra gente acudir essa geração e preparar e fortalecer essa geração. Então a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto pra fortalecer um ao outro, pra gente levar essa missão com excelência adiante, tá certo? Bom, eu queria saber se você entende, se você vê desse jeito, que a gente tá tendo desafios cada dia maiores na vida. Você acha que os desafios estão aumentando? Às vezes, gente, a gente acha que as coisas estão ficando facilitadas, porque a gente tem tecnologia, a gente tem um monte de avanços que colaboram com a gente, mas relacionamento tá dificultando. As coisas estão piorando em termos de relacionamento, estão se tornando mais difíceis. E a gente não pode ser inocente pra tudo que tá acontecendo no mundo hoje. Hoje tá havendo uma pressão absurda, né, muito grande, que tá dificultando as famílias a se fortalecerem. Estamos passando uma pressão, gente, que a gente não pode ser inocente, certo? A gente não pode ficar imaginando que não tem nada acontecendo. Tem. Tem muita coisa acontecendo. Tem aquela figurinha do macaco, que são três macaquinhos, né? Um com a mão no olho, outro com a mão na boca e outro com a mão no ouvido. Eu não quero ver, não quero falar, não quero escutar. Não dá pra fazer isso. A gente tem que tirar a mão da boca e começar a falar. Tem que tirar a mão do olho e começar a enxergar. E tem que tirar a mão do ouvido e começar a ouvir. Porque os tempos estão difíceis, mas quando o tempo tá difícil, não significa que a gente vai entrar em desespero. Pelo contrário. Quando a gente tem consciência de que o tempo tá difícil, a gente se levanta, porque o que a palavra de Deus diz é isso. Tem de bom ânimo. Josué passou por uma situação complicada. Morreu Moisés e o pepino ficou na mão dele. Ficou aquele povo todinho pra Josué tomar conta no lugar de Moisés. E Deus falou pra ele, não temas, não tenha medo, não desespere. Tem de bom ânimo. Gente, a gente precisa disso. Vamos entender que as coisas estão difíceis, então vamos encontrar estratégias. Vamos encontrar armas pra gente lutar da melhor, da maneira mais sábia possível. Então vamos acudir a essa geração. A gente não pode desesperar, porque tem uma geração de criança e de adolescente aí, os nossos cuidados, tá precisando da nossa força. Deus falou pra Ezequiel assim, fique de pé que eu quero falar contigo. E Deus tá falando com a gente também hoje. Vamos ficar de pé que Deus vai falar com a gente, certo? A gente precisa se preparar, fazer a nossa parte, porque tem grandes mudanças pra ver. E a gente tem que tá pronto pra elas. Bom, cada época da vida tem uma dificuldade. Tem outras épocas que tiveram a delas. Essa é a nossa. Então vamos encarar com força, porque não vai haver época nenhuma nesse mundo aqui que não tenha desafios pra gente enfrentar. Então vamos encarar os nossos, mas vamos encarar de pé, forte, acreditando que a gente tem um Deus todo poderoso do nosso lado. Hoje, eu não sei se você percebe isso, mas a gente tá diante de uma geração totalmente fragilizada. Claro que não são todos os jovens. Tem muita gente jovem aí, de pé, fazendo, acontecendo, estudando, aprendendo, criando coisas maravilhosas, mas tem uma boa parte dessa juventude que tá desnorteada, que tá fragilizada, que não tá sabendo o que fazer, tá sem noção, tá confusa. A gente tá precisando se levantar, se armar, aprender e se ajudar. O que a gente não pode é desistir, de jeito nenhum. Enquanto tiver alguém aqui disposto a mudar essa geração, a fazer alguma coisa, eu vou estar aqui com você. Tem um ano que eu comecei essas lives. Um ano, desde que começou a pandemia. E eu vou ficar aqui, passando tudo que eu tenho, que eu sei, que eu aprendi. Eu quero estar aqui compartilhando com você. Quando tiver pessoas aqui, querendo aprender, querendo crescer, eu vou estar aqui pra compartilhar com você. Então, eu peço a você que compartilhe essas lives com outras pessoas, porque a gente precisa de ajuda pra gente fazer alguma coisa por essa geração e pela gente mesmo. A gente não tem só que fortalecer essa geração, a gente tem que fortalecer a gente. Nós também estamos precisando de cuidados. Deus mandou olhar pra três direções. Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Ele mandou olhar pro alto, pra ele, olhar pra dentro da gente e olhar pro outro. Então, nós temos que olhar em três direções. Vamos nos fortalecer em Deus, vamos fortalecer o nosso interior e vamos fortalecer outras pessoas. A gente precisa cuidar. E nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É a nossa responsabilidade. Não dá pra você botar pra igreja, porque o pastor tem outra responsabilidade. Não dá pra você transferir pra escola, porque o professor tem outra responsabilidade. Agora, uma das coisas que eu mais recebo aqui é nessa questão de controlar os filhos, de colocar limite, de manter o controle dentro de casa. Essa é a dificuldade que a maioria das pessoas tem. Então, vamos pensar um pouquinho no que que tá acontecendo com a gente, enquanto pai e mãe. Nós estamos fragilizados. Nós estamos tão preocupados. Tem muitos pais que estão cansados. Estão cansados, não sabem o que fazer, tá com vontade de chutar o balde. Tem outros pais que não querem ter trabalho. Mas tem aqueles que estão tão preocupados em fazer o certo, que estão errando por excesso de preocupação. Eu conheço uma mãe que ela é uma ótima mãe. Ela é uma mãe que dirige mesmo a casa dela. Ela tem um filho de cinco anos que é uma graça, é uma benção. O menino é esperto, inteligentíssimo, bem-humorado, alegre. Mas ela tem essa preocupação de ser uma boa mãe. E ela é aquela mãe que ensina ele a pegar o pratinho e depois que come, cortar na pia pra ajudar ela, agradecer a comida, guardar os brinquedinhos que ele brinca. E ele é obediente. Agora, é uma criança. E ela é uma mãe presente, carinhosa, afetiva, mas ela é aquela que dirige, aquela que ensina, aquela que educa mesmo. Só que ela é tão preocupada em fazer o certo que ela começou a acompanhar um monte de programinhas de educação e ela, infelizmente, pegou alguns que exageram na situação, fazem uma tempestade num copo d'água, colocam tanta culpa em cima dos pais que ela começou a ficar com medo do que ela estava fazendo. Ela começou a ficar tão preocupada que ela achava que tudo que ela fazia tinha que pedir desculpa pro menino. Se ela falasse um pouquinho mais alto, ela tinha que baixar o toio e pedir desculpa. Ela ficou tão cheia de milíndre dentro da casa dela que o menino começou a ficar manhoso. Aí não obedecia ela mais, aí ficava fazendo chacota e aí perdeu o respeito e ele começou a ficar cheio de mãe, ficar fraquinho, ficar mole, ficar aquele menino que perdeu o jeito dele de antes. Aí ela foi falar comigo um dia e eu falei assim, querida, pelo amor de Deus, confio em você, se fortalece, volta a ser a mãe que você sempre foi, desliga esses negócios aí, cuida do seu filho do jeito que você sempre cuidou, você é excelente mãe e foi isso que ela fez. Aí ela ligou pra mim e falou assim, Elizabeth, voltou ao normal, rapidinho eu mudei, rapidinho ele mudou. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque o que a gente fala pode construir ou destruir a autoestima de uma criança, certo? Pode fazer com que ela seja uma autoestima positiva ou negativa. mas a gente tem que, não pode ficar desesperado e achar que a coisa é toda melindrosa. A gente tem que se fortalecer primeiro. Nós, enquanto pais e mães, é que temos que ser mais fortes, mais seguros. E isso aí é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer. Muitos pais e mães dessa geração estão com mais medo do que os filhos, estão mais confusos do que as crianças. Aí, querido, imagina comigo, seu filho, criança e adolescente, ele precisa de ter segurança em você enquanto pai e você enquanto mãe. Se você é essa pessoa frágil, confusa, desnorteada, que não sabe o que fazer em hora nenhuma, qual é a segurança que você acha que seu filho vai ter com você? Ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir desnorteado, ele vai se sentir sem amparo. Ele precisa olhar para você e ver que você enquanto pai e mãe está se sentindo segura do que está fazendo. Então, a gente precisa de uma segurança para nós. Uma mãe escreveu aqui para mim um stories assim, como explicar às crianças e adolescentes para que eles entendam o que a gente está fazendo. Como explicar? Ou seja, ela queria que os filhos entendessem por que ela estava fazendo cada coisa. Ela queria que os filhos entendessem por que ela diz não e ela quer que eles entendam o limite que ela está dando. Eu quero agradecer essa mãe por ter passado essa mensagem, porque essa é a dor de muitos pais e muitas mães. Quererem que você colocar um limite e achar que o seu filho tem que entender tudo o que você está falando, o que você está fazendo, que você vai ter que explicar tudo para ele e esperar que ele compreenda, isso vai ficar difícil. explicar, você pode querer que ele entenda tudo, pode ser que ele não entenda. Deixa eu te dar um exemplo, vamos imaginar que sua filha de 13 anos quer ir para uma festa onde você sabe que tem um monte de jovem enchendo a cara, usando drogas, você não sabe o que vai rolar nessa festa. Só que ela tem amiguinhas que os pais deixam, mas você não vai deixar. Aí você diz não para sua filha. O que você acha? Você acha que a sua filha vai dizer para você assim, ô mãe, que bom que a senhora cuida de mim. Olha, eu estou tão feliz, vou dormir em paz hoje. Vou dormir tranquila porque eu sei que eu não vou errar porque eu tenho uma mãe que cuida de mim. Não vai não, filho. Sua filha não vai dizer isso não. Ela vai chorar, ela vai se pernear porque ela quer ir na festa. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade para saber o que é bom e o que é ruim para ela. Então, ela não vai entender. Você pega o seu filho, a mesada que você dava a ele, ou por semana ou quinzenal ou mensal. Aí você explica, olha, só pode gastar tanto por dia. Se você gastar mais do que isso, vai chegar no final de semana, você não vai ter mais dinheiro e eu não vou te dar. Aí no meio da semana acabou o dinheiro. Você explicou o que tinha que fazer, ele não fez. aí o que você faz? Você vai lá e coloca outro no lugar porque você está com pena dele? Você não ensinou para ele. Ah, Elisabeth, mas ele vai ficar sem a merenda dele na escola. Dá o lanche para ele levar para a escola. Ah, mas ele vai passar vergonha na escola. Problema, ele vai passar vergonha só nessa semana porque na outra semana, querido, ele vai economizar o dinheirinho dele. Agora, você acha que ele vai entender o que você está ensinando para ele? que no futuro ele vai ser um bom administrador, que no futuro ele vai ser um pai de família responsável. Você acha que ele está entendendo isso? Não, querido. Ele não está entendendo, ele não vai entender, ele não está interessado a entender. Você sabe por que ele não está interessado? Porque ele é uma criança. Seu filho é uma criança, seu filho é um adolescente, ele está vivendo a fase dele. Você não pode querer que a cabeça dele seja igual a sua. Adulto é você, não é ele. Você não pode imaginar que ele vai ser o adulto da história. Filho não vai compreender, porque não é o papel dele compreender, é o seu papel ensinar para ele. Aí, vamos imaginar que você queira deixar o seu filho decidir tudo que tem que fazer em casa. Ele decide que hora que vai tomar banho, ele decide que hora que vai comer, ele decide quanto tempo ele vai ficar no celular, ele decide que horas que ele vai ver televisão. Se ele decide, querido, ele não tem maturidade para escolher e você está deixando que ele tome posse de um lugar que ele não tem condição de tomar. Sabe o que que isso faz? Causa desamparo. Porque a criança sente, ela não tem maturidade para escolher, ela não sabe o que é bom ou o que é ruim, mas você está deixando que ela faça todas as escolhas sem ter maturidade, o sentimento é de desamparo. é sentimento que não tem ninguém para orientar, é que não tem ninguém para direcionar. Então, esse é o nosso papel. Outra coisa que pai e mãe têm medo de cara feia, gente, pai e mãe não podem ter medo de cara feia, não. Criança faz cara feia, agora, depois, querida, ela vai te agradecer. Olha, uma vez, aconteceu um episódio numa praia, os salva-vidas começaram a sinalizar para todo mundo sair da água porque descobriu que a praia tinha tubarão. O tubarão atacou uma moça. A criança estava fazendo castelinho ali na água. O pai foi, pegou a criança pela mão e botou sentado na... Todo mundo ficou assustado. O pai pegou a criança e botou sentado na barraca junto com ele. E a criança começou a espenhar que não queria ficar e ele falou assim, fica aqui agora, não sai daqui. e ele falou firme com ela. Ela fez cara feia, emburrou e não estava ninguém entendendo o que estava acontecendo. A criança emburrou, fez cara feia, chorou e gritou, esperliou. Daí a pouquinho, passo salva-vidas com uma moça no colo sem uma perna. Aí o garotinho olhou para aquela moça sem perna e entendeu porque que o pai dele tinha tirado ele da água. Só que essa resposta, esse prejuízo, veio imediatamente, mas na vida não é sempre assim. Se você deixa de fazer uma coisa importante hoje, talvez o prejuízo só aconteça quando ele for adulto. Não vai ser de imediato. Então, você vai ter que ter paciência para esperar que ele cresça porque quando ele crescer, ele vai olhar para trás e vai saber que você fez o certo com ele. e ele vai copiar a educação que você deu, ele vai copiar e vai ensinar para os filhos dele do mesmo jeito que você fez para ele porque vai dar certo. O que a gente não pode é querer que a criança oriente você, que ela diga aquilo que é para fazer o nosso papel. Filhos não entendem, querido, eles não estão interessados, mas é o nosso papel proteger eles. Outra coisa que a gente tem medo da rejeição. muitos pais, muitas mães morrem de medo de ser rejeitado e aí faz o que? Dá aquela regalia toda para uma criança e para uma adolescente para ser amado por eles. Sabe de onde vem esse problema? Da sua infância. Você tem um problema de infância, você tem um problema de rejeição e você tem medo que o seu filho rejeite você. Então, a fragilidade é nossa enquanto adulta. Isso eu sofro, você sofre, todo mundo pode sofrer isso, querido. O medo que a gente tem de ser rejeitado se a gente for duro, se a gente falar não, se a gente colocar as coisas em ordem. A gente precisa de ajuda, todos nós. Uma vez uma mãe falou para mim assim, ô Elisabete, tenho vergonha de contar meus problemas com meus filhos para você. Eu falei, mas por quê, filho? Ela falou assim, porque eu cometo muito erro. E você faz tudo certo. Eu falei, engano seu. Se você conversar com meus filhos, você vai saber quantos erros eu cometi. eu fiz muita coisa errada, muita coisa errada. Mas eu, querido, estou aqui para ajudar você a não fazer. Na minha época, quando meus filhos eram pequenos, não tinha live para eu assistir. Graças a Deus tem hoje. Então, vamos aprender, certo? Mas se fortaleça. Tem pai e mãe que tem medo de entristecer os filhos. Deixa eu dizer um negócio para você. o mundo hoje, aliás, sempre, teve dores e alegrias. O mundo é feito de momentos bons e ruins, de momentos tristes e momentos alegres. O que que mantém eu e você de pé? É falta de problema? O que que mantém a gente movimentando a vida, fazendo o que tem que fazer? É porque você leva uma vida totalmente feliz? Não. Você sabe o que que faz uma pessoa feliz? É ela ter condição de viver com a vida do jeito que a vida é. Lidar com as dores e com as alegrias. Suportar os momentos tristes e reconhecer e ser grato nos momentos felizes. Não é a ausência de tristeza que faz com que a gente sobreviva. É como a gente lida com os problemas. Então, se você acha que você não pode entristecer seu filho hora nenhuma, o que vai acontecer é que quando ele crescer e a vida vai entristecer ele com certeza, ele não vai ter imunidade nenhuma contra isso. E aí, a primeira tristeza que ele tiver, ele desmorona. Quantos adolescentes já suicidaram porque terminaram o namoro? Você sabia que tem muitos que fazem isso? O primeiro ou não que ele recebe da vida, ele desmorona. não é você evitar a tristeza para o seu filho e sua filha. É você ensinar para ele que ele pode passar por aquilo. Seu filho quer um celular, você não pode dar. Aquele que ele quer, você não pode dar. E ele chora e diz, mas eu quero. E você tem que explicar, você não tem que fazer, vender, o sangue, o rim para comprar um celular para ele. Mas você pode dizer para ele, meu filho, eu sei que você está triste, mas nem tudo que a gente quer na vida, a gente tem. Ele vai saber que vai lidar com isso. Destruiu um brinquedo? Bom, você destruiu esse aí, agora você vai ter que esperar uma boa data para você ganhar outro. Ah, mas ele vai ficar triste, querida, ele vai aprender que tristeza passa e a gente aprende com ela. Eu e você não aprendemos com dor? Deus não permite que a gente passe a dor e não deixe a gente aprender com ela? Então, chorar, em alguns momentos, não faz mal não, mas tem pessoas que acham que filho não pode se frustrar jamais. Se você achar que seu filho nunca vai poder se frustrar, você vai ficar frustrada quando ele foi adulto e não souber lidar com a vida. Com a mínima situação, ele vai correr para a sua casa de volta, porque ele não aprendeu. Agora, a nossa postura dramática quando uma criança passa uma situação difícil, essa postura dramática que a gente faz é que passa a mensagem para a criança que ela não pode passar por dor. Você desespera, dá o que tem que dar para ele, não deixa ele chorar, você está tão desesperado diante da dor e do choro dele, entende? Que ele não pode sofrer, não. Agora, a sua naturalidade, a forma com que você lida com a situação vai fazer ele entender que não tem, que quebrou, que caiu, vamos levantar, vamos botar um remedinho, quebrou o brinquedinho, agora vamos esperar uma outra oportunidade para ganhar outro e vai levando e você vai fortalecendo e ele vai entendendo que isso é a vida e quando ele crescer e passar por alguma dificuldade, ele vai lembrar disso e ele vai entender, é a vida, eu vou superar, perder um emprego, não tem problema, eu vou batalhar outro. Pais, não podem imaginar que vão ter os filhos felizes o tempo todo, senão ele vai ser incapaz de viver a realidade. Outra coisa que a gente fala, eu não sei se aqui alguém já falou isso, diga para mim se você já falou isso, não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Às vezes a gente faz um monte de coisa por causa disso, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Só que, às vezes você foi, sofreu abuso na infância, às vezes você sofreu humilhação, você foi rejeitada, você foi rejeitada, você passou por dificuldades, você passou por privação financeira, você passou por um monte de coisa dramática na sua infância. Aí você tem uma criança dentro de você, ferida, abandonada, cheia de dor e de tristeza. E você não quer que o seu filho passe a mesma coisa. Olha, o seu filho não passa a mesma coisa. O seu filho não vive na mesma situação financeira que você viveu, ele não está sofrendo abandono que você sofreu, ele não está sofrendo a humilhação que você sofreu. Aí a gente quer fazer exageradamente para proteger de uma coisa que ele nem está passando. Ele não está vivendo a dor que você viveu. E você está sobre, trazendo coisas além da conta para evitar uma dor que não está acontecendo. Quem está sentindo essa dor não é ele, é você. É a criança ferida de dentro de você que está chorando, ele não está. É a criança ferida dentro de você que está se sentindo humilhada, o seu filho não está. Então, cuidado para você não estar fazendo aquilo que você não era para fazer para acudir não ele, mas você mesma. Só que você está projetando na sua dor nele. Então, a gente tem que ter cuidado disso, porque a gente vai errar na dose. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Você pensa que está evitando um sofrimento, você está tratando como se fosse um bibelô, você está tratando como se fosse de vidro. O que vai acontecer é que ele vai desmoronar no primeiro obstáculo que ele tiver. Quando a gente tenta evitar botar um tapete vermelho para uma criança passar e você evita qualquer tipo de situação que possa causar que tem que exigir alguma coisa dele, quando você faz isso, ele está sendo, ele pode crescer e ser muito propício a droga, a suicídio, a ingratidão, certo? O nosso papel é educar. Outra coisa que a gente faz às vezes a gente fragiliza demais de um lado e sobrecarrega de outro. Você fragiliza a criança emocionalmente e você sobrecarrega a agenda dela. Tem criança que tem agenda cheia a semana inteira. É inglês, francês, alemão, jiu-jitsu, karatê, balé, datação. É tanta coisa que a criança tem que aprender que ela não tem espaço para descobrir quem ela é. Aí você quer garantir o futuro do seu filho com um currículo impecável para ele competir com qualquer pessoa que tiver. Só que ele vai pegar esse currículo impecável e não vai passar numa dinâmica de grupo. Porque quando ele chegar numa empresa o currículo dele é perfeito, ganhou de todos, mas coloca ele em situações, porque todas as empresas fazem isso, coloca em situações para resolver conflitos. Ele não sabe emocionalmente frágil, não sabe se relacionar, não sabe sofrer embate, não sabe lidar com o embate, não sabe lidar com o confronto. Aí ele é, tem um currículo gigante, não é? Um currículo de doutor e um emocional de bebê. Não adianta. Ou a gente fortalece emocionalmente para que ele tenha inteligência emocional ou então o currículo não vai adiantar. Por isso que a gente precisa fortalecer a gente mesmo, porque se a gente estiver forte, a gente vai formar pessoas fortes, certo? Agora, se a gente for frágil, a gente vai preparar pessoas desprotegidas, pessoas fragilizadas, confusas. Você quer fazer seu filho feliz? Eu vou dizer como que a gente faz. Crie situações para estar junto com ele. Esses dias eu estava lendo um exemplo de uma família que começou, eu não lembro qual é a comida que eles fizeram, mas eles se separaram um dia da semana para fazer um determinado lanche lá. Eu não lembro o nome do lanche. E aí a mãe e o pai marcou. Todo dia, todo esse dia da semana a gente vai reunir para todo mundo fazer o lanche. Então, eles se reuniam, cada um fazia uma parte do lanche. E aí um dia sobrou o lanche, a mãe foi. Quando demorava chegar o dia de fazer o tal lanche, a menina, a filha falavam assim, ô mãe, não está no dia do lanche não? Daquele lanche não? E aí um dia sobrou esse lanche, a mãe falou assim, ó, vou botar na mochilinha para você levar para a escola. Ela falou assim, ah mãe, não põe não, que eu não gosto disso. Aí a mãe falou assim, ué, mas você vive perguntando qual é o dia do lanche, ela falou assim, não, eu gosto do movimento que a gente faz junto. Não era o lanche em si, era o todo mundo junto, certo? Então, isso faz criança feliz. Não é chamar atenção, não é botar disciplina, não é dizer não, não é isso que aborrece. O que aborrece é a ausência da gente. Então, se você quer seu filho feliz, crie situações para você compartilhar coisas com eles. Ô gente, se eu tivesse lives como essa aqui quando meus filhos eram pequenos, eu tinha cometido muito menos erros. Você pode consertar agora. Talvez você seja avó e seus filhos já se casaram, mas você pode ajudar seus filhos a melhorar a situação, a mostrar para os seus filhos como é que cuidam dos seus netos. Tem um casal que eu admiro muito, o Vitor e a Carla. A filhinha deles, ela é obediente, ela é uma menina 10. Agora, todo final de semana, toda folga dele, dia de semana também, um dia ele está andando de skate com ela, outro dia os três estão andando de patins, outro dia eles estão andando de bicicleta. Você quer fazer seu filho feliz? Tira um tempo, vai para a praia, vai fazer um piquenique, vai para um parque, vai fazer alguma coisa junto. Isso é que faz criança feliz. vai desenvolver a criatividade deles. E olha, não esquece de ensinar os seus valores para eles. Gente, não espere que a criança aprenda sozinha. Tem mães que falam assim, eu já ouvi mães falando assim, eu não vou ensinar nada para o meu filho em relação a religião, em relação a Deus, em relação a nada. Quando ele crescer, ele escolhe. Olha, existem dois caminhos na vida, é o caminho da vida e o caminho da morte. então, se você ensinar o caminho da vida, você acha que está desrespeitando ele? Se você deixar frouxo, ele está arriscado a escolher o caminho da morte, você vai deixar isso? Isso é um caminho que você tem que escolher. Às vezes, a gente não tem que escolher qual é a profissão que o filho vai levar, vai escolher na vida. O talento é dele, o dom é dele, Deus deu a ele em particular, é para ele fazer aquilo que Deus colocou na mente dele para fazer, Deus preparou cada um para uma função. Não é você que tem que escolher a profissão do seu filho. Agora, o caminho dele seguir, a Bíblia manda fazer isso, ensina a criança no caminho, você tem que mostrar a direção para ele. E mais, querido, aproveita enquanto seu filho está em casa, são jovens, são crianças, são adolescentes, coloque, ensine esses valores para ele, porque quando ele chegar na faculdade, que a cabeça estiver vazia, eles vão absorver que nem esponja aquilo que vai ser dito lá. E olha, em pouco tempo, tenho visto muitos pais sofrendo, porque em pouco tempo que os filhos entram na faculdade, eles não conhecem mais aquele adolescente, aquele jovem, mudou completamente. Muda, porque lá tem gente preparada para encher a cabeça deles de coisa que não tem nada a ver com aquilo que você queria, que você ensinou, que você gostaria que eles aprendessem, certo? Mas se a mente estiver vazia, vai receber como uma esponja, esponja. Então eles têm que chegar lá preparado, querido. Eles têm que chegar lá entendendo qual é a direção deles na vida, porque se eles estiverem confusos, eles vão direcionar ele para onde quiserem, e aí você perde teu filho, porque ele vai perder o rumo. E outra coisa, a gente precisa cuidar das crianças de hoje. Quero falar uma coisa muito séria com vocês. hoje eu conversei com uma professora de uma creche e ela estava muito triste porque ela disse que estudou tanto, se dedicou tanto tempo à vida dela para estimular as crianças a terem criatividade, a se desenvolverem emocionalmente, a se desenvolverem intelectualmente, a serem criativas, a serem autônomas. Ela estudou para tudo isso e hoje o que estão fazendo nas creches, nas creches, por causa desse terror todo que está acontecendo? Estão simplesmente bitolando a mente das crianças. Ela disse que é triste de ver. Bota as crianças, divide tudo em quadradinho, as crianças, cada uma tem que ficar no seu quadradinho. Se pega um brinquedinho e dá para a criança, dá aquele brinquedinho, ela brinca, pega de volta, dá outro, passa álcool gel, passa álcool gel no brinquedinho e dá o outro. Espera ela acabar de brincar, pega de novo, passa álcool gel no outro brinquedinho e dá. Não pode pegar o brinquedinho do coleguinha, não pode pisar no quadradinho do coleguinha. Gente, estão robotizando as crianças. Estão fazendo com que as crianças sejam totalmente limitadas. Estão fazendo com que as crianças simplesmente obedeçam ordens e vão virar baquinha de presépio. Essa geração, se continuar desse jeito, vai ser uma geração que nem gado. Apitou, mostrou a direção, eles vão caminhar sem pensar, sem raciocinar. Por quê? Porque foi bitolado o emocional, a inteligência, a criatividade. a criança não pode expandir. Você precisa cuidar do seu filho. Ele está dentro da sua casa, ele está junto com você. Então, desenvolva isso, que a escola não está sendo nem, não está tendo nenhuma condição de fazer. Está sendo impedida de fazer. Mas você é o pai, você é a mãe, você pode salvar essa geração. Gente, nós não podemos deixar, essa geração é pro abismo. Nós não podemos deixar que bitole a mente dessa geração, que faça eles como gado. A gente não pode permitir isso, mas a gente não vai poder transformar o mundo. Então, vamos mudar as coisas à nossa volta. Vamos fazer alguma coisa pela geração que está perto de nós, pelos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, o coleguinha do seu filho. Vamos fazer pela... Paulo, o apóstolo Paulo disse, eu fiz tudo, por todos os meios, para salvar alguns, mas ele fez. Então, eu quero convidar você, eu estou clamando a Deus, para que tenham pessoas que estejam dispostas a se unir e salvar essa geração. E fazer alguma coisa para evitar que desmoronem, que joguem para o abismo uma geração inteira. por tanta limitação. Então, gente, para a gente fechar aqui, para a gente terminar aqui, eu quero convidar você para que a gente possa se capacitar, se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, e aprender a fazer alguma coisa para que a gente possa neutralizar essa pressão que está vindo de fora. não vamos colocar esse terror dentro de casa. Leva coisa mais leve, mais suave. Brinque mais, arrume jogos para brincar com seus filhos. Faça isso pelo menos duas, três vezes por semana, senta no chão, quem? Brinque, vai jogar com eles, vai fazer alguma brincadeira para estimular a criatividade deles, para eles se sentirem criativos, se sentirem, sentir a mente trabalhando. não permita que seus filhos fiquem anestesiados. Em nome de Jesus, se eles ficarem trancados dentro de um quarto só com uma telinha de computador e de um Instagram, é isso que vai acontecer com a mente deles. E o que vai acontecer com essa geração depois, gente? Vai ser a responsabilidade, vai ser nossa, certo? É o nosso dever, é a nossa função, é a nossa missão. E a nossa missão.